Líder máximo o Ministério da Defesa do assunto é a terça-feira de semana. O governo do Conselho-Ministro aprova o estado de emergência para a RAP. O governo do Conselho-Ministro aprova o estado de emergência para a RAP. O governo do Conselho-Ministro apoia o apoio de reforços do serviço de patrulhamento e a fronteira onde assegura a tumores com a Covid-19 na realidade do Timor-Leste. Apoio logística e a ira que não é esse transporte na Facilidade de Siracelo e o membro do FFDT libera o patrulhamento rodeado. Sim, agora eu tenho postos em todo o RAP Lima e a fronteira. Além de balo, não havia bicho para a fronteira. Por exemplo, o Bainaro, a Polícia Militar, o Nirmanduque, tanto por mais ou menos, cerca de quase 10 FFDT não havia bicho para a fronteira, não havia bicho para a fronteira, não havia bicho para a polícia. E nesse momento seria a intensificação e patrulhamento e a fronteira, ou colaboração tanto do PNTL como da população local, autoridades locais, não havia patrulhamento lá capaz. Agora, ainda é preciso, é claro, reforçar, acolher ali o banco para assiná-lo, por exemplo, por razão do combate ser preciso, porque quando se acalam, a beleza tem para atender. Então, é preciso, mas aqui tem apoio para o transporte atual. Além de nesse apoio, nós máscara, não é membro do FFDT, sebe a segurar a Sirne Saúde. Paulita Cabral, dito Livio, GMN.